Conforme anunciado na semana passada, os funcionários da Lorenzucci mantiveram a decisão de entrar em greve caso os salários atrasados não fossem pagos até esta terça-feira. Confira na reportagem. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, metade do salário de outubro, o salário de novembro, tickets, alimentação e todo o valor referente ao décimo terceiro estão atrasados. E por isso, a classe vai entrar em greve. Ao meu lado está Adriano Braga, ele é advogado representando o Sindicato dos Rodoviários de Guarapari. Adriano, entra mesmo em greve a partir desta quarta-feira? Isso, a partir das zero horas do dia 21, tendo em vista os vários salários atrasados, que são dois salários atrasados, dois tickets de alimentação e o décimo terceiro também, que não foi realizado o pagamento, a categoria, após a publicação digital de todos os trâmites legais, vai entrar em greve a partir de amanhã, às zero horas. Então, a partir de amanhã, só rodam 30% aí da frota, né? Exatamente. Vai ser feito 30% da frota, que corresponde a 11 veículos da empresa Celorenzute. E aí, no meio do ano, uma outra greve já aconteceu e o motivo era o mesmo, né? Isso. A categoria dos rodoviários de Guarapari já vem enfrentando esse problema desde o ano passado, na verdade. E esse ano já teve uma greve que se arrastou aí por quatro, cinco meses, foi solucionado o problema naquele momento, mas chegou novamente nessa situação de salários atrasados e ticket de alimentação também, e até o décimo terceiro. E aí, vocês já protocolaram documentos na Câmara, na Prefeitura, também avisaram a empresa, e aí vocês disseram para mim que só voltam realmente mediante o pagamento de todo o débito, né? Isso, isso. No dia 12 deste mês, a gente publicou o edital, anexamos também cartazes nos ônibus, a população deve ter acompanhado, comunicamos à Prefeitura, à Câmara Municipal de Guarapari e à empresa Celorenzute, que não deram nenhum retorno, nenhum dos três órgãos deram retorno para a gente. Então, a gente está nessa situação. O trabalhador só volta a trabalhar no município de Guarapari após a quitação dos salários, de todos os débitos, na verdade. A Prefeitura de Guarapari informou que tem buscado todas as formas possíveis para fazer o repasse do valor disponibilizado pelo governo federal à concessionária Lorenzute, evitando que a greve se inicie. A gente segue acompanhando toda essa situação e atualizando você aqui no Jornal.